Férias de julho e o Iguatemi Rio Preto tem uma porção de atividades para os pequeninos, para os papais e as mamães não enlouquecerem dentro de casa. Vem passear no Iguatemi Rio Preto, né? Flávia, estou aqui ao lado da Flávia, que é a gerente de marketing da casa. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Realmente, a gente está com uma programação incrível de férias para as crianças, para as famílias. A gente está aqui hoje inaugurando a Arena Minions, que é uma atração inédita na cidade, com várias atividades interativas aqui no Piso Térreo. Fica até o dia 31 de julho, todos os dias em funcionamento, de domingo a sexta, das 2h às 8h da noite e de sábado, das 10h às 10h, o tempo todo que o shopping estiver aberto. Mas não é só isso, né? Tem até promoção no cinema, eu estou sabendo. Tem promoção no cinema, então aos finais de semana, durante o mês de julho, tem duas sessões, às 11h e às 11h30 da manhã, com os filmes infantis, com meia entrada. E quais são os filmes que estão passando agora? A gente tem o Toy Story, tem o Homem-Aranha, tem o lançamento do Rei Leão, que está super esperado e aguardado aí por todo mundo. E tem aquela peça teatral feita pela Ligia Idar, com tanto carinho, que já acontece normalmente um ano inteiro e intensifica ainda mais agora em julho? Sim, em julho a gente tem duas sessões do DDT musical, então é uma sessão ainda maior, com muito mais elementos aí, para a criançada poder curtir o domingo aqui no shopping também, durante as férias. Os teatros são aos domingos, lá na Ligia Idar, que horas? Em frente à escola da Ligia Idar, às 16h, nos domingos. Bom, mas enquanto as crianças se divertem, mamãe e papai podem fazer compra também, né? E inclusive a praça de alimentação e os restaurantes especiais, a mil por hora, né? Sim, a gente tem todos os nossos restaurantes aqui, né? Um polo gastronômico, tanto para Rio Preto quanto para a região. Além disso, a maioria das nossas lojas estão em liquidação, então também é o momento de aproveitar a liquidação de inverno e fazer umas comprinhas. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Música 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 Tchau, tchau.